Fala galera, chegou o Android 11 pro Galaxy A01 galera, isso mesmo, A01, tô no Brasil, tá galera, não tô na gringa não, no Brasil chegou, atualização, um monte de bagaceira aí pra ler, só que pesa 1,5 giga praticamente. Vamos esperar, atualizar, eu vou mostrar pra vocês tudo prontinho galera, e o One UI 3.1 core, beleza galera, eu volto com vocês em seguida que estiver pronto ó, por enquanto ele tá no 10, mas está atualizando galera, está atualizando. É, a gente tá baixando a atualização ok, senão a galera vai entender errado, vamos voltar lá quando estiver tudo prontinho ok, falôs. Voltei galera, A01 no Android 11 galera, olhem isso cara, no Brasil cara, vocês não acreditam, é verdade galera, vamos só vocês ir lá no início do vídeo galera e ver cara, olha isso mano, vocês não acreditam, assistência da parede mano, isso é inacreditável, inacreditável mesmo cara. Olhem, olhem, peraí, pronto galera, qual comprovação científica vocês querem ver? Android 11 galera, essa é a comprovação pra vocês, isso galera, isso mesmo. Galera, eu tô vendo que o celular quebrou minhas expectativas e tá muito maneiro, essa barra aqui, tal. Eu não sei muita coisa que mudou, mas olha, olha aqui cara, eu não notei assim muitas coisas, é, chiquei, essas coisas, acho que vocês já conhecem o Android 11, só que, nesse, nesse A01 aqui ficou top. No celular de 600, acho que esse Android, esse recurso é muito maneiro cara. Disco bem-estar digital, ia ter umas coisas implementadas aí, a mais, é verdade mesmo. Ó, bastante coisa galera. Ó, impressionando, impressionei com a marca, né, a marca libera muito rápido as atualizações. Eu pensei que nem ia ter galera, esse mês. É o Android 11 ó galera. É tipo um facelift do Android 10 melhor. Entendeu galera, aqui ó. E agora ficou simultâneo as coisas. Ó. Isso gente. Então, espero que vocês tenham visto as principais diferenças. Ficou muito bonito. Isso eu não posso mentir, ó. Ele mudou mesmo. E ficou maravilhoso. Olha esse celular no modo escuro galera. Como ficou chique das galáxias galera. Olha isso cara. Ficou uma, ficou bonitaço o bichão. Então, até na hora de ligar aqui. Olhem aqui galera. Ó, mudou mesmo. Relógio. Essas coisas. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal para os próximos vídeos. E falou minha gente. Boa. Tchau. Falou. Tchau. A CIDADE NO BRASIL